Música No dia 8 de maio, domingo, é comemorado o Dia das Mães. E pensando nessa data comemorativa, a ação social, entre outras secretarias, deverá promover um evento específico às mães. E a respeito desse assunto, eu converso com a secretária, vice-prefeita também, Regina Dubai. Domingo, então, a programação especial no Parque do Lago para as mães, Regina. É verdade, domingo é um dia grandioso, que nós em Campo Morão amamos as nossas mães, as nossas mulheres, essas mulheres guerreiras que lutam, que de manhã já colocam o café na mesa para os seus filhos irem para a escola, para os maridos irem ao trabalho. E não poderia deixar o município de Campo Morão, através de todas as secretarias, e junto com a secretaria da mulher, prestar uma homenagem especial no grande Dia das Mães, que será agora domingo, dia 8 de maio. Nós estaremos todos juntos, inclusive, quero convidar você, Gilmar, a toda a imprensa, a toda a população que está nos assistindo. Domingo é um dia gostoso, almoce com a sua família, com a sua mãe, com a sua avó, aproveite ao máximo esse momento com a sua família. E à tarde, passe uma tarde gostosa conosco, a partir das 15 horas, das 3 horas da tarde, no Parque do Lago, onde estaremos distribuindo flores às nossas mães, mostrando os trabalhos dos clubes de mães. Teremos também sorteio de vários brindes, inclusive a Secretaria do Esporte, com a nossa secretária Carla Ture, que estará fazendo sorteio de uma cozinha totalmente equipada para as nossas mães. E mães, nós sabemos que gostam também de estar na cozinha, de cozinhar para os seus filhos, para os seus maridos, e por que não ganhar todos aqueles armários bonitos. Então, você mãe, domingo, esteja conosco, juntamente com os seus filhos, com o seu marido, com toda a família, confraternizando no Parque do Lago, a partir das 15 horas da tarde. A pena ressaltar também que durante essa semana, os clubes de mães também estão em plena atividade. Os clubes de mães estão em plena atividade, cursos de decopagem, cursos de bordado, cursos de todas as variedades. E nós estamos visitando a todas as mães que permanecem nos clubes de mães, levando um grandioso abraço de agradecimento por essas mulheres lutarem em prol da nossa cidade de Campo Morão, educando seus filhos, seus netos, mulheres que contribuem para a nossa sociedade. Então, só tenho a agradecer e levando um coração, que é um coração, o símbolo do amor, o símbolo do afeto, o símbolo da união de Campo Morão, a todas as nossas mães que pertencem a esse trabalho maravilhoso que é desenvolvido em parceria com a Secretaria da Mulher de Campo Morão.